Já faz um mês que eu briguei com meu mozinho Prometi nunca mais voltar ao seu portão Acelerei e fui pensando no caminho Que ser solteiro era a melhor opção Confesso que eu até tentei viver sozinho Sempre em festa, balada e curtição Mas longe dela eu não encontrei carinho E nem o amor que faz tão bem pro coração Avisa lá que eu tô chegando Que eu tô chegando e dessa vez é pra ficar Avisa lá, avisa lá que eu tô voltando E o meu benzinho não precisa mais chorar Avisa lá que eu tô chegando Que eu tô chegando e dessa vez é pra ficar Avisa lá, avisa lá que eu tô voltando E o meu benzinho não precisa mais chorar Já faz um mês que eu briguei com meu mozinho Prometi nunca mais voltar ao seu portão Acelerei e fui pensando no caminho Que ser solteiro que ser solteiro Que ser solteiro era a melhor opção Confesso que eu até tentei viver sozinho Sempre em festa, balada e curtição Mas longe dela eu não encontrei carinho E nem o amor que faz tão bem pro coração Avisa lá que eu tô chegando Que eu tô chegando e dessa vez é pra ficar Avisa lá, avisa lá que eu tô voltando E o meu benzinho não precisa mais chorar Avisa lá que eu tô chegando Que eu tô chegando e dessa vez é pra ficar Avisa lá, avisa lá que eu tô voltando E o meu benzinho não precisa mais chorar Avisa lá que eu tô chegando Que eu tô chegando e dessa vez é pra ficar Avisa lá, avisa lá que eu tô voltando E o meu benzinho não precisa mais chorar Avisa lá que eu tô chegando Que eu tô chegando e dessa vez se aflaca Avisa lá, avisa lá que eu tô voltando E o meu benzinho não precisa mais chorar